O dia de lixo, o dia de meu fã Já virá o que eu desci do lado O lugar dos filhos, o amor de Deus E o dia mistério, querida sombra Eu só queria aparecer E os caras de olhos, não sei enxergar O lugar dos filhos, o amor de Deus E os caras de olhos, não sei enxergar Eu não entendo com as ruas e luzes Eu não entendo com as ruas É direita que haverá pro mundo Uma geração pra gente ficar escuro Quando se tiver luz do céu Eu não entendo com as ruas Quando se tiver luz dominante Eu não entendo com as ruas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL